Música Comecei através de uma reunião com o pessoal da Comissão de Folclore Lá no Ciclo do Paiadão, né? Me convidaram para reunir a reunião, o Figueirá, estava o senhor Luiz de França, o pessoal da Comissão de Folclore e iam resolver o destino do Leão Coroado que no ano de 96 já não tinha saído no carnaval, né? Então, lá fizeram a eleição e me botaram como presidente para 97 a gente começar, botando ele na rua novamente. Então eu conheci o Luiz de França pessoalmente no dia 19 de outubro de 1966. Então lá foi quando a gente começou a tomar conta do Leão Coroado e botar as coisas em dia, porque não tinha nada, né? Ele estava querendo era acabar mesmo, ia tocar fogo e o resto das coisas que tinha lá. Então, conversando e mostrando a ele que não ia dar certo ele acabar, ele disse que queria ver se realmente a gente tinha condições de levar o grupo. Minha maior alegria foi essa, né? Foi quando ele chegou para mim e disse que ele tinha colocado os búzulos lá e tinha visto que eu seria capaz de tomar conta do grupo. Ele até a data, ele já com 97 anos, não tinha confiança em ninguém. As pessoas mais chegadas a ele, ele não tinha tido vontade de passar. Porque o pensamento dele era tocar fogo e acabar com o restante. Mas chegou para mim e veio me dizer isso que eu tinha jogado. Eu, como sou da seita, tenho que confiar nos búzulos e confiar nele, né? Ele passou para mim de mão aberta, peguei dele com vida mesmo. É uma pena que seis meses depois ele faleceu. Luiz de França é considerado para a gente o mito de maracatu, certo? Porque por ele passou todos os outros maracatuz de 97 para trás, todos os maracatuz de baque virado, todo ele tinha a mão dele no meio. Ele de França, no caso. Ele ia ensinar a tocar, ia ensinar a cantar, ia discutir com o pessoal. Então esses maracatuz que tem hoje aí, elefante, porto rico, estrela brilhante, todos eles passaram pela mão dele, né? Ele sempre tinha uma coisa dentro, porque ele era quem dava, emprestava instrumento, fazia tudo. O fraco dele era maracatu, era a vida dele. Este maracatu foi fundado em 1863. Onde o nome leão coroado, passado de glória nunca se desfez. Onde o nome leão coroado, passado de glória nunca se desfez. É o maracatu mais antigo, pois nenhum museu nunca lhe acolheu. É o maracatu mais antigo, pois nenhum museu nunca lhe acolheu. Nós somos de nação germã, semente africana, xangô, paz nos deu. Nós somos de nação germã, semente africana, xangô, paz nos deu. Este maracatu foi fundado em 1863. Onde o nome leão coroado, passado de glória nunca se desfez. Eu vejo que hoje o leão coroado está no caminho certo, né? Porque faz, eu tomei conta dele em outubro de 96. Hoje, nós já fizemos uma turnê nacional. Passamos São Paulo, Rio, Salvador. Em 2002, fizemos uma internacional, fomos para a Europa. Passamos para os seis países da Europa. Quer dizer, Itaí, né? A gente sustentando a história e mantendo a tradição acima de tudo. Existe, né? Uma relação muito forte. Maracatu, nação, com a seita africana, tá certo? Candomblé, no caso. Porque todo o pessoal que fazia maracatu na época, os mesmos faziam candomblé. É tanto que, eu vejo, todo maracatu de baque virado, ele tem um orixá que é o protetor. Geralmente, seria o orixá daquelas pessoas que fundaram, de algum chefe. E tem a calunga, que representa, no caso, um egum, né? Ou seja, um espírito. A gente que faz candomblé, quando morre, passa a ser egum. E é o nosso espírito, é o egum. Então, aquela calunga representa um ancestral. O Maracatu surgiu através dos escravos, né? Foram trazidos para cá da África. E era um meio deles mostrarem a liberdade deles. Porque, quando éramos pegos lá na África, Ela tinha pessoas de um certo poder. Mas, quando era pega, passava a ser um escravo normal. Chegava aqui, não tinha. Mas o pessoal conhecia. Então, no campo, era igual. Quando chegava na senzala, era diferente. Era respeitado. E aí, como pessoas de autoridade. E foi o mesmo que eles arrumaram fazer a corte. Porque é uma crítica às cortes portuguesas. Mostrando que negro também tinha poder. Não disse a rainha nossa tem que ser negra. E, em homenagem a... Acho que a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O cortejo desfila em forma de uma procissão, né? E a dança é característica do candomblé. É pra mostrar que também todo mundo era do candomblé. E quem fazia maracatu era do candomblé. O aprendizado do maracatu quer que seja a mesma coisa da seita, né? Do candomblé. O aprendizado é a sua presença, né? Quer dizer, se você é uma pessoa assídua que ele tá ali todos os dias, lógico que você vai ter que aprender. Tudo isso que passa. Então, aqueles que a gente vê que se destacam mais, vão mostrando meus interesses, mostrando que tem capacidade de assumir. Então, a gente vai passando. E quando morre, tem que passar pra outro. Não pode morrer também. Todo mundo da minha família faz parte. De neto a... A eu que tô no meio. Tudo faz. Tudo é maracatu. O futuro do maracatu, na minha opinião, está a perigo, né? Está a perigo, porque... Tá havendo muita estilização. Hoje, se você procurar um maracatu baque virado autêntico, eu digo que só tem o limbo rodo. Autêntico. Tem muitos maracatus de baque virado. Só que tão mudando, né? Tão inovando. Tão inventando instrumentos que não são do maracatu. Tão inventando batucas também, que não é de maracatu. É certo? Não tão conhecendo. Tão fazendo uma coisa assim, como... Uma coisa qualquer. E agora que tá correndo o grande risco, porque o pessoal de classe média alta tá todo mundo se apossando. Em cada canto de esquina que você chega, tem um grupo de maracatu. Sem querer saber as origens, sem querer saber nada. Querem tocar e dançar e se divertir. E vai deixando as tradições pra trás. Eu creio que a intenção deles é acabar, né? Porque... Se é um meio da gente negro mostrar a nossa resistência, mostrar a nossa história, o classe média não tem, né? História pra contar. Pensa assim, que a intenção deles é acabar com a seriedade da coisa. Ficar aquilo que eles querem. O estilo que eles querem, o toque deles, eles brincam, é maracatu mesmo. E as origens, é por terra. Oh, senhora do rosário, já está chegando a hora. Oh, senhora do rosário, já está chegando a hora. E o leão coroado, já está indo embora. E o leão coroado, já está indo embora. Oh, senhora do rosário, já está chegando a hora. Oh, senhora do rosário, já está chegando a hora. Oh, senhora do rosário, já está indo embora. E o leão coroado, já está indo embora. Oh, senhora do rosário, já está chegando a hora. E o leão coroado, já está indo embora.